Dia da Bahia Dia da Bahia Dia da Bahia Maria nega a beber Você sabe o valor do tebe Você tem a mão da leste Você sabe o valor do que ela está Eu vou com você Eu vou com você Pra ser a nossa mulher Cara, eu vou com você Você tem a mão da leste O que é isso? O que você acha? 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 O que você acha?